Música Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Juevelin e o vídeo de hoje gente é aquele vídeo que a gente ama que é vídeo de comprinhas na 25 de março, então vamos conferir aqui as coisinhas que eu comprei nesse vídeo aqui gente eu vou mostrar só a maquiagem porque toda a minha comprinha foi feita lá na loja Navarro então vamos conferir então gente todas as minhas coisinhas estão aqui dentro dessa sacolinha eu vou começar por esse delineador em caneta da Vivai Glamour eu já ouvi maravilhas sobre esse delineador e eu sempre quis comprar ele então eu ia lá na 25 e ficava namorando, namorando enfim, aí dessa vez eu comprei de fato e eu tô muito curiosa pra testar, pra usar de fato no meu olho, sabe? eu já risquei ele na minha mão pra ver ele é muito pretinho, olha e ele é muito preciso, ó vendo? ele desliza com muita facilidade se eu deitar a caneta ela faz um risco mais gordinho se eu deixar a caneta mais em pézinha, mais com a ponta o risco sai mais fininho ó esse risco aqui, acabei de fazer comprei realmente porque eu já ouvi muito bem sobre ela então eu comprei pra ver se é isso tudo mesmo eu comprei também esse corretivo aqui da Louis Anse que é um lançamento, né? o corretivo da Louis Anse esse meu é bem clarinho é a cor 01 que é essa cor aqui, ó que eu comprei com a intenção de iluminar o rosto eu também comprei essa base da Fenza que é uma base líquida de cobertura natural a minha era a cor beige natural e essa base aqui, gente, ela não é mate, tá? só que eu comprei realmente porque tava muito barato porque eu queria testar uma base que não fosse mate, entendeu? então, assim, eu comprei ela mesmo pra teste e como eu gosto muito de uma base da Fenza então eu comprei essa daqui pra ver, assim, se tem muita diferença como que ela vai reagir na minha pele então eu comprei mesmo pra testar essa daqui não é mate, gente essa daqui é uma base comum, tá bom? tá escrito base líquida de cobertura natural eu também comprei esse produto aqui, ó da Louis Anse que eu tava muito curiosa pra testar então eu fui lá e comprei é um corretivo de sobrancelhas eu achei a proposta muito bacana então eu tô doidinha pra testar a cor que eu peguei, gente, é a cor A e aí aqui, ó, vem esse... vamos dizer o que é uma bandejinha, né? que provavelmente é pra gente aplicar o produto e aqui tem um mini pincelzinho que vem um lado chanfrado e o outro lado de escovinha que deve ser pra ajudar a gente, né? a preencher as sobrancelhas com esse corretivo aqui, ó achei muito bacana a proposta, gente e se der certo, se durar eu acho que vai ser muito maravilhoso porque vem muito produto aqui, olha só aqui tá escrito 11 gramas mas olha só comparado com o tamanho de uma sobrancelha, né? vai durar bastante isso aqui então eu tô curiosa pra testar gente, esse item aqui não é de maquiagem, né? mas também vende lá na Navarro e eu comprei esse esmalte aqui da linha Bach né? que é da Karina Bach e essa cor aqui é a cor Mar Azul eu achei muito lindo esse tom de azul então por isso eu comprei ele e eu também comprei, gente, 5 batons da linha Bach da Karina Bach então eu comprei 5 cores e eu vou fazer resenha pra vocês aqui no canal, tá bom? então aqui agora eu vou mostrar pra vocês eles apenas assim fechadinhos, tá? mas vai vir uma resenha aqui no canal então fique ligadinho, tá? eu vou falar as cores que eu comprei eu comprei a cor Love Me que é esse tom mais roxinho comprei a cor Sexy que é uma cor rosa comprei a cor Romance que é um nude comprei a cor Red Kiss que é um vermelho e comprei a cor Salsa que é um laranja e por último, gente eu comprei essa paleta aqui, ó que é da marca Marenas eu achei essa paleta, gente muito linda eu sou apaixonada por rosa, né? então aqui tem uma gama de cores muito legais tem um azulzinho aqui que é um azul meio jeans eu achei muito lindo aqui tem um branquinho que eu acho que eu vou amar ele pra fazer o canto interno do olho e tem três tons aqui diferentes de rosa um mais clarinho um mais pink e um rosa que puxa um pouco pro lilás então eu vou abrir aqui agora pra vocês eu comprei essa paletinha, gente porque tava muito barato acho que foi menos de 6 reais essa paleta e eu comprei mais, gente por causa da marca eu nunca vi essa marca na 25 de março e eu fiquei muito curiosa pra testar, sabe? pra ver se é boa pra ver pigmentação pra ver tudo isso então não tinha só esse tom, tá? de paleta tinha um lá com mais tons azuis tinha uns outros com tons mais neutros e aí eu peguei essa daqui com tons rosados porque, né? que eu sou a louca do rosa então vamos ver aqui, né? gente nossa, gente é muito pigmentada amei já tô muito ansiosa pra usar essa paletinha fica aí uma diquinha pra você que agora que a gente já viu que o negócio é pigmentado dá pra comprar sem medo, hein? então, meus amores o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas então agora que vocês já viram aqui essas coisinhas se você ficou interessado em alguma coisa já dá pra ir lá na Navarro conferir, né? e garantir as suas coisinhas também, tá bom? lembrando que sempre com preço muito legal, né? que é um preço bem baratinho então não esquece do meu gostei, né? se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo eu vou colocar aqui as minhas redes sociais pra você me seguir quando eu não tô aqui no YouTube eu tô sempre por lá, tá bom? um grande beijo no cora de vocês tchau tchau